Representantes do governo de Minas participaram do voo inaugural BH Salinas. O evento marcou o início da operação que vai conectar a capital mineira à cidade do Vale do Lítio. O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho, e o assessor técnico regional da Invest Minas, Reginaldo Ferreira, vão falar sobre essa iniciativa. Põe eles para falar aí. Estamos aqui inaugurando o voo regional BH Salinas. Nós sabemos da importância para o desenvolvimento e o que significa essa conectividade. E Salinas, como todos sabem, é um polo da região e vai conectar também com o nosso Vale do Lítio. Então temos muitas razões para celebrar esse dia de hoje. E aqui ao lado do Reginaldo, que é o representante regional da Invest Minas, a instituição do Estado que fez essa aproximação direta com a Azul. Essa conectividade da Azul com o voo regional para a região de Salinas, porque não é de Salinas especificamente, é de toda aquela região, representa para nós, dessa região, um fator muito importante. O desenvolvimento econômico, a atração de investimentos, geração de emprego e renda, e também na conectividade das pessoas, das famílias. Eu, por exemplo, tenho família que mora no Pará. Belém, no Pará, tem voo que você consegue por seis horas, você está em Salinas. Então, isso é muito bom, a gente conectar Salinas com Belo Horizonte e, consequentemente, com o mundo todo. Então, para nós é um prazer. Muito obrigado, Daniel. Nós agradecemos o trabalho conjunto do governo de Minas, uma missão dada pelo governador Romanzema e que nós estamos cumprindo.